salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e hoje o vídeo você já sabe né onde nós estamos aqui ó estamos no PSDK olha aí rapaziada eu tenho um capacete top desse meu sonho era um capacete desse me colocar nessa cabecinha vai que a HJC está assistindo esse vídeo que é para mostrar você né mano comenta lá no instagram deles lá mano para doar um capacete para o Nego Bala doar um capacete de corrida para o Nego Bala é isso aí rapaziada então tudo temos a fã a BMW também trouxe já desceu a BMW aí ó aí top hein mano esse é no modelo hein aí filé rapaziada olha aqui olha aqui olha aqui você está doido olha como que nós trouxemos a fã mano tampa abre ou não? abre você viu aí? eu quero vencer a desengatar a carretona a carretona a carretona aí a carretona aí olha aqui no carro é isso aí ó rapaziada vamos descer a moto aqui e a gente vai lá para Drento ó ó quero ver você descer na tocada ali dela ó você já andou de tudo quanto é tipo de moto mas essa você nunca andou essa eu nunca andei rapaziada uma fã com motor de Honda você nunca andou você já andou de tudo essa é novidade aqui é novidade só não tem escanso painel monta no bagulho e dá uma ligada e desce desce ó o painel você dá uma ligada no painel para você ver a monta nela a monta ó a monta a monta nela ó o painel do bagulho aaa top aaa e top mano olha aí rapaziada tá com o painel do bagulho é é é você vai tomar em água agora hein ó ó ó ó ó ó tá sem saboneteira aqui você tá batendo a corrente também ó 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 Pronta aí, para fazer o remapso. Olha aí. Olha lá. Aí, você é bom. Top, hein? Hã? Puta minha! Olha, já viu essa aí? Não? Já viu essa? Aqui é, olha. Aqui tem pressão, hein? Olha aí sim. Aqui tem pressão, filho. Você já andou de tudo quanto é moto. Não andou de quem andou numa fança de vinte e cinco motor de hard. É? Ah, mas aí é culpa do Cauê. Se quiser é fácil para ele fazer aí. Não faz o que ele não quer. Ô mecânico, você já andou de tudo quanto é moto na sua vida, mas essa você nunca andou. Essa é a máquina. Hã? Ela tá meio feiona aqui. Primeiro ela teve que arrancar o para-lama porque ia quebrar o para-lama, a mão de trazer. Vai aí, o que você achou do projeto? Bruto, bruto, bruto. Top ou não? Será que o Paulinho vai fazer ela passar 280 agora? Passa, não passa. Você vem correndo ali, né? Sem fosca, né? Olha aí. Só mandei fazer uma coroa de alumínio para ela, mas os caras estão meio enrolados para fazer a coroa de alumínio lá e põe uma corrente uma corrente gold aí, né? Top. Aí vai. Ainda vai levar lá para o meia milha para nós dar umas puxadas. E o painelzão do bicho, olha. Olha o painel do bagulho, olha. Dá uma limpar na poeira aqui, olha. Parece um painel da PM ali, da S1000, olha aí. Cê é louco? Cê é louco, meu. Deixa aí o Paulinho, uma vez o Paulinho vai fazer um milagre, né? Olha o Paulinho faz, né, mano? Hã? O Paulinho faz um milagre. Aqui, vai ter que acertar, hein? É, vai ter que acertar. E outra, vai ser um mapa que ele nunca fez na vida dele aqui, fi. É? Porque não tem caixa de ar, não tem nada, mano. Não tem caixa de ar, não tem nada, mano. Olha aqui, é direto. É no pelo o bagulho, olha. Não tem corneta, não tem filtro, não tem nada, fi. Aqui é... É no peladouro. Olha aí, rapaziada. Mal tinha filé. Vai ser um... Um remap inédito para o Paulinho fazer aí, olha. Filé. Ah, ela tá apresentando mais pra arrancada, irmão. Pra andar de reta, né? De curva, não faz. Senão pega o escape no chão. Ixi, já lixa tudo. Mas ela vai representar lá no meia milha com ela, hein? Que dia que vai ser, né? Dia 30, 31 dia primeiro. Mas esse mês agora? Esse mês agora, daqui 15 dias aqui. Esse mês e o mês que vem? É, primeiro dia do mês que vem, hein? É, dia primeiro vai ter o mês que vem. Ah, eu quero ver se vai tocar mesmo. Ainda vai levar BM também. Vai levar fã. Vai levar fã. Ô, os caras falaram que tem que ir de macacão tudo, mano. Tem que ir de macacão. O cara é zica mesmo, hein? De macacão, bagulho. Por isso que nós já trouxemos essas duas motos, já pro Paulinho acertar, pra nós não passar vergonha, ó. Quero bater nas Ferrari lá. Quero bater nas Ferrari lá. Mano, imagina você chegando num cara da Lamborghini de 3 milhões, falando assim pro cara, ó. Vamos alinhar ali com a minha fãzinha 125. É? Ah, só de brincadeira, mano. Tô com um carro de 3 milhões aqui. Você quer com uma moto de 5 conto, mano? É, é. Brincadeira. Porque a BM não vai ter nem graça, né? O cara engraçado é você que conhece, hein? É. Olha aqui, mas ela pode fazer um desafio aqui, hein, mano? Ah. Fã versus BM nos 800 metros, hein? Ah. E aí? Ah, não. Acho que a BM é legal. Olha aqui a BM. O Paulinho é muito brabo, Richard. A BM é braba, né? É brabo. Mas você não sabe que você não sabe como vai ficar a fã? É. É. Também. Se ela... Se ela andar ali bem próximo da BM, já pode... Eu acho que até uns 200 por hora, acho que ela vai andar meio meio ali que a BM, não né? Não, neguinho. Eu, eu, eu... Você acha que não? Eu acho que anda grudado, mano. É mesmo? Eu acho que anda grudado ali. Mano, aqui nos 800 metros. É, porque essa daqui... Não, até uns 200 por hora. Porque nos 200 metros, essa moto vai passar uns 290. Você pode sair tão firme que essa aqui. É, e ali vai sair firme. E ali você consegue... Ela limpina, mano. Não, mas na hora que você soltou o embreagem, já consegue dar a mão, mano. Isso ali é uma pistola gruda, né, mano? Entendeu? A não ser o Murilo, né? O Murilo, ele consegue sair com o cabo enrolado aqui, ó. É. É acostumado, né, mano? Aí, rapaziada. Então a gente vai fazer o remap da S1000 e fazer o remap da Fan 600. O foco é a Fan 600. E aqui, mano? Aqui já tá pronto praticamente, né? Aqui ele vai tirar... É, tá pronto. Aqui ele só vai tirar um pelo. Vai melhorar, melhorar a moto. Mas ali não, ali ele vai tirar a potência. Porque a moto tá... Ela não tá boa, mano. Não, não tá. A moto, ela amarra 230 por hora. Não vai mais. Exatamente. Sabe, rapaziada? O Paulinho não tá aqui. O Paulinho tá viajando. Sabe que o Paulinho chega hoje? Que ainda? Chega nada, né? Pô, a moto, ela tá amarrando 230. Não vai mais. Hein? 230, ela não vai mais. Ela amarra. Mas tá bom já. Tá ótimo. Mas o bagulho tá sem nada, né? Sem acerto. Sem... Sem cachorro. Sem nada, mano. Não, velho. 280, mano. Você é doido? Não faze não, velho. Põe uma coroinha assim, ó. Da... Não, não. Tá bom. Não, você tá longo. Parece que é... É dois dentes menor já. É coroa de estrada isso aqui. É dois, dois, três dentes. E aí, você acelera com a água e empina. Como é que tá? Pô, será que ela não empina não? Não. É que ela não tá 100% acertada, né? Tá acertada. Mas ela empina. Mas ela tá bem longa, né? A balança tá longa. E ela ficou bem baixa. Eu piso só o motor. É, eu piso só o motor. Ela ficou bem longa, entendeu? E ela ficou baixa. Então, não... Não dá aquelas empinadas. É o painel. O painel... O painel, né? O painel, né? Aí tem que... Ah! Vamos ver que o Paulinho ia pra nós pôr um quick também, né? Né, neguinho? É, então. Mas sabe que dava por nesse sistema aí? Porque... Tá meio que adaptation aí, né? Adaptation. Não vai dar, né, mano? Não dá, né? Só os Paulinhos apitados de alguma... Arrancar de alguma moto aí, mano. Pô, pra nós... Ó! Olha o bagulho, ó! Que massa! Você vai aumentar onde é a linha essa, ó? Não pode imorar o pau dela. Olha o dinheiro maturando. O bagulho tem pressão, hein? E a moto anda... Anda retinha, filho. É. Top. Ah, o freio não tá muito bom, não. Mas freia. É. Mas para. Fazer umas falhadas aí, cara. É, de vez em quando... Ele dá um freio, mano. É, mas ainda bem, ó. Tem freio traseiro, ó. Tem freio traseiro, ó. Tem freio aqui, filho. Ó, freio traseiro e freio dianteiro, normal. Uns oitocentos metros lá não precisa de freio, não. É só falar de acelerar. Ah, os dianteiros também usam. Né? Aí, ó. É, agora nós vamos fazer o mapa e trocar essa corrente aí, a coroa. É, né, Elton? Ó, o bagulho chama atenção, mano. E eu tava andando praia na rua lá. Eu vi, cara. Andando prazinho pra baixo, esse bagulho. Que massa, meu. O escape ficou bonito, velho. Ficou top o escape aí, né, mano? Ficou diferente, né? Ficou tipo um bagulho de H2, né, mano? De H2 não, de Hayabusa lá, mano. É. De arrancada. É, geralmente esse daí foi o mesmo projeto. É, foi feito em fundo do projeto de Hayabusa de arrancada, esse escapamento aqui. Só que é lá dos Estados Unidos isso aí, né, mano? É lá dos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, Curitiba. Curitiba City. Do interior do Paraná. Do interior do Paraná. Do interior do Paraná. Curitiba. É, o capital. Então é isso aí, rapaziada. Vamos deixar a moto aqui. Aí o Paulinho chegar aqui, ele vai gravar os vídeos com ela aí. Vamos ver o que ela vai dar de potência aí. Mas se eu não me engano tem 88 cavalos. É original, né? É uns 88. Tá beliscando quase 90. Mas lembrando que quando começou tudo ela, né, passou e tinha dado cinquenta e pouco, né? Cinquenta e quatro cavalos. Será que a moto tava ruim? Tava horrível. Mas então a gente vai ficar por aqui. Trouxe uma moto. Deixa a moto aí. E vamos ver o Paulinho fazer a mágica dele. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.